Olá pessoal, então mais uma gravação, Conexão Himalaya, Jonas Mazete com seus alunos indo para o nascente do Rio Ganges. O pessoal disse que não está muito cansado, certo? Certo. A gente já fez duas horas de caminhada, deve faltar aproximadamente mais umas duas horas e meia. E aqui no meio do nada tem uma vendinha, que os indianos fizeram vendendo fandangos apimentado, chocolate, coca-cola quente, água e fazendo uns chás e umas coisas que a gente não experimentou. Perguntei para o pessoal como é que eles se sentiam, todos disseram que estavam bem. E eles estão um pouco de cansaço, mas inteiros. A paisagem realmente reenergiza a gente, certo, Gisando? Verdade. Porque a gente está num lugar que realmente é paradisíaco, toda hora a gente para para tirar foto e para se conectar com a energia do local. E uma coisa muito interessante que a gente percebeu, que já aproveitando eu estava conversando sobre o curso de astrologia que a gente vai fazer em julho, e a gente foi perguntar o signo das pessoas que tinham chegado na primeira fase aqui na vendinha. E todo o grupo A, as primeiras cinco pessoas, eram todas de touro. Com exceção de uma capricorniana que também é da mesma família, touro, capricórnio e a mesma família. O grupo B, que foram as próximas três pessoas que chegaram, são os arianos e ainda com ascendente em capricórnio. Então, isso já vale um bom exercício. Outro com ascendente em touro. Realmente, existe um processo bem interessante quando a gente analisa o movimento das pessoas pelos signos. A gente acredita que o pessoal de peixes não tem nem saído da pousada. Bom, mas é isso aí, pessoal. E tem uma coisa super legal também, aproveitando e falando sobre esse curso, foi que o Jyoti topou participar do curso, que ele geralmente é casca grossa com essas coisas, não gosta de falar muito, explicar e etc. Mas, então, boa parte das aulas do curso de astrologia védica vai ser dada pelo Jyoti. E eu estou muito feliz por isso, porque eu sou professor de Vedanta, não sou professor de astrologia. Mas, como eu sei que todo mundo se interessa pelo tema, eu resolvi fazer esse curso. E agora, com o Jyoti junto, eu me sinto com um backup, porque, afinal de contas, ele tem anos e anos de tradição védica e família de astrólogos. Bom, mas é isso aí. Então, vamos prosseguir a caminhada. E a gente vai se falando. Mantenham aí as orações por nós. Estamos aqui muito bem. E quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai enviar todos esses áudios para vocês. E, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. E não se esqueça, um conhecimento precioso como esse só pode chegar até todas as pessoas quando cada um faz sua parte. Compartilhem. Om.